As manchas avermelhadas foram vistas na Praia Brava na tarde de quarta-feira e na quinta já não apareciam mais. Segundo pesquisadores do Laboratório de Algas Nocivas do IFSC, as manchas eram formadas por matéria orgânica das microalgas e sedimentos do rio que ficaram visíveis com a ação do vento. Por isso, o termo maré vermelha não pode ser usado. No caso de Itajaí, o fenômeno é chamado floração, que é a proliferação excessiva de algas, comum nessa época do ano. O laboratório monitora diversos pontos do litoral catarinense e até o momento não há registro de floração de algas nocivas. Sendo assim, não há riscos à população ou ao ecossistema.